A gente fala agora de esporte. Na próxima semana, Mato Grosso do Sul estreia na primeira divisão do vôlei de praia. E a dupla responsável por essa conquista é aqui de Três Lagoas. A reportagem é do Israel Espíndola. Os treinos seguem intensos na quadra de areia em Três Lagoas. A dupla Wendrick Augusto e João Gabriel irão representar Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares da Juventude em João Pessoa, na Paraíba. A dupla que no ano passado, no mesmo torneio, conquistou o terceiro lugar, faz a estreia na primeira divisão do vôlei de praia. E a expectativa é boa. Ah, eu estou bem confiante. Chegar lá, fazer o que a gente vem trabalhando e tentar buscar o topo, né? Na primeira divisão do vôlei de praia, as duplas são mais fortes e experientes. Mas isso não intimida os atletas de Três Lagoas, que estão bem entrosados. O Wendrick e o João Gabriel estão treinando há três anos e eles sabem como devem agir dentro de quadra. A gente vem treinando muito, né? A gente vem trabalhando, a gente já tem uma noção de quem a gente vai enfrentar lá. E a gente está consciente disso e a gente vem trabalhando bastante para chegar lá e bater de frente com os caras melhores, assim, no caso, os estados melhores. Mas a gente está bem confiante para enfrentar eles. João e Hendrick estão disputando os torneios há três anos. E essa parceria e sintonia faz toda a diferença dentro de quadra. A dupla de Três Lagos colocou o Mato Grosso do Sul na primeira divisão do vôlei de praia. E na chave da dupla sul-matogrossense estão as seleções da Bahia, Amapá e o Paraná. Caso a dupla avance no torneio, poderá enfrentar São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. E pode preparar a torcida que a dupla de Três Lagos vai dar o melhor. A gente joga desde 2021 juntos e a gente vem trabalhando. Às vezes, tipo, esses três anos é meio complicado que a gente bate boca, às vezes, discute algumas coisas, mas é muito bom para o nosso convívio juntos, né? Mas a gente está bem confiante em dupla, querendo, assim, jogando juntos. Hendrick Augusto é aluno da Escola Estadual Dom Aquino Correia. Já o João Gabriel estuda na Escola Estadual Afonso Pena. Dois jovens de Três Lagos que são destaque no cenário estadual e nacional. Para a técnica Ana Rita Muniz, os garotos estão preparados e pode esperar que teremos muita entrega por parte dos atletas. O que eles têm que esperar é isso mesmo, é bater de frente mesmo. Que independente, né? Igual você falou, a gente pisa no freio, né? A gente não está com aquela, ah, porque nós vamos voltar, nós vamos secar. Não, cara, vamos dar o melhor. Se estiver morrendo, nós vamos morrer atirando. Nós vamos estar partindo para cima. E eu conto, sim, o que eu posso falar para vocês, que vai ter muita entrega. Acho que de todos os lados, né? Tanto minha, quanto dos meninos, vai ter uma entrega absoluta. Na dificuldade, em tudo que tiver aí, nós vamos ter muita parceria e lutar para representar melhor nessa cidade. Três Lagoas é destaque no vôlei de praia, tanto no feminino, quanto no masculino. O município já é considerado celeiro desta modalidade. Para a técnica, o ponto fundamental é o entrosamento. Com certeza, né? Porque dupla é casamento, né? Então, eles se conhecem na hora que já está nervoso também, igual como eles disseram, né? Eles já brigam, eles sabem. Então, inclusive, o que aconteceu de um ano para cá também, foi deles se entenderem melhor. Então, eu acho que vai, igual estou falando do lance da entrega, até nesse fator mesmo, assim, do relacionamento entre eles, vai ser muito bacana. Então, espero que nós consigamos dar o nosso melhor ali dentro e que venha o melhor resultado aí.